Aí um personal meu que dava fazer, era o meu personal trainer, disse, gente, tu não quer botar uma academia não? A Dani, tua esposa aí já tem negócio de spa, tem negócio de massagem, rapaz. Tu não quer botar uma academia não? Tem um prédio aí que tá sendo inaugurado, que tem um andar inteiro lá pra fazer uma academia toda já pré-pronto lá, rapaz. Seria uma academia diferente, um prédio e tal. Eu fui lá olhar, né? Aí eu meia de meio com o negócio, sabe? Aí falei com a Daniela, ela falou, é, realmente. Aí vamos botar o nome central do corpo, que é mais uma atividade e tal. Você já tem um spa e tal, e eu achei, agrega, né? O pessoal que faz o spa depois vem treinar na própria academia. E assim foi feito, né? Eu fiz a primeira, foi um estrondo, foi a primeira academia com ar-condicionado, foi a primeira academia que teve esteiras tecnológicas, foi a primeira academia que teve esteira em forma de escada no Ceará, entendeu? Equipamentos que ninguém tinha, realmente foi um boom, assim, fantástico, né? E o sucesso foi tão grande que aí eu comecei a abrir um ano por ano, né? Aí depois abri a Dunas, abri o Galpão... Que a Dunas era outra academia que fechou e aí vocês pegaram, né? Não, 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 a gente começou do zero. Era central do corpo, a gente botou Dunas. Mas ali tinha uma academia de Meta Dunas, que é outra coisa, em outro local. E aí foi sempre muito bom, um sucesso muito grande, né? Eu cheguei a ter sete academias. Aí a gente sempre se diferenciou muito porque eu sempre dizia para a equipe o seguinte, nós não somos uma academia, nós somos uma empresa de bem-estar. A atividade física é uma ferramenta do bem-estar. Mas assim, eu sempre nas reuniões lá com os professores dizia, se algum aluno nosso entrar na central do corpo e não pegar numa máquina e sair mais feliz do que chegou, o nosso trabalho está bem feito. Entendeu? Nós somos aqui geradores de felicidade. Então, as pessoas têm que vir para cá. Então, você vê hoje, conversa com um aluno nosso, eles podem até ter academias hoje mais modernas, com equipamentos mais avançados, mas o clima lá dentro de amizade, de brincadeira e tal, a gente sempre clima com um clima muito descontraído. A gente faz muito evento, né? Inovadores, né? Essa inovação sempre está na minha ver. Pedalo nas alturas, né? Todo ano a gente leva 100 bicicletas lá para um L ponto e traz professores de São Paulo e tal, e traz gente de círculo. A gente fez no Fernando Sirina e fez agora no Patron. Foi? Foi. Aí é um negócio muito legal, está entendendo? A gente fez o CrossFit, que hoje tem gente que imita, né? Mas a gente que levou o CrossFit para três dias numa barraca dessa de praia, fechava a barraca, dava duas mil pessoas, entendeu? Eu participei dos desafios. É o desafio da Central, que é uma coisa que movimentou a cidade, meu amigo. Era um negócio fantástico, né? Infelizmente, a pandemia veio e a gente deu uma parada. E agora eu acho que estamos tentando voltar mais alguns eventos que geram muita multidão, né? Porque a gente ficou com medo de voltar nesse primeiro momento, e depois gente pegar e acusar a academia que pegou por causa do evento, entendeu? Então, e aí veio essa onda do beat tennis também, que a gente surfou, né? Montamos uma outra empresa chamada Match, né? E hoje nós temos a maior arena de beat tennis do Ceará, São dez quadras, tem uma praça de alimentação com três restaurantes, tem loja lá. Tem o terreno do Beto Sul. Exatamente. Santos Dumont com Vigília Otávora, né? Sim.